Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. O que vocês acham? Pode ser depois, amanhã, né? Pode crer. Dá sentido. Marketing bem feito, né? Não vira bagunça. O que temos aqui para o dia de hoje? Meia-noite e 34. Quando vai ser o jogo do FIFA? Depois de amanhã. Na verdade, já que é meia-noite, é amanhã, né? Nem ligou para o sub de presente, não dou mais também lá ele. Valeu, Patati. Desculpa, irmão. Muito obrigado, véi. Deus te abençoe. É que na hora eu não vi, mano. Foi mal. E a loja? Nossa. Como é que faço agora? Como é que eu fico agora? Mas esse cara está estável. Tiraram o tubo? Valeu, Gui. Obrigado pelo sub de presente, irmão. Tamo junto, véi. Não sei, acho que tiraram. Será que já tem maluco roncando por aí, véi? Tá me vendo aquele, né, doido? Mano, nós podíamos fazer essa loja, inclusive, hein, véi? Vou deixar fazer essa loja quando? Não sei que horas vai terminar o FIFA amanhã, mas... Se der tempo a gente fazer isso amanhã, eu faço na quarta. E se der tempo ainda, né, mano? Provavelmente não vai dar tempo. Nós vamos nos ferrar, né? Ô, tá rolando a caroninha, hein, pai? Bora. E aí, na paz? Cara, na paz, na paz, viu você? Ah, tô muito não. Por quê? Ah, tô roubando caixão e vindo uma polícia. Nossa, mano, aí é foda, hein, véi? Triste. O foda é se não tivesse vindo dinheiro, né, não? Não, mas dinheiro é o de menos. Ah, então muda aí. Ah, calma aí. Ah, tá, toma aqui. Pô, pior que vai dar não. Eu guardei o dinheiro sujo já. Vai ficar onde? Aqui mesmo. Ah, se quiser roubar a caixinha, tem Uber aqui, tá? Não, com certeza eu vou querer sim. Nossa, o cara foi buzinar, entrou dentro da garagem. Nossa, que mulo. Fala aí, irmão. Boa. Vai, vai. Tem um carro aí pra nós ou nem? Se eu tivesse um carro, não tava nem aqui. Tava em Detroit, pô. Isso aqui é outro nível. Hoje eu desliguei... Mano, que sonho. Hoje eu desliguei meu celular. Nem, 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 nem. Carro daorinha, mano. Fera mesmo. Fera mesmo. Fala, irmão. Consegue dar uma carolinha aí, velho? Opa. E aí? Prazer aí, mano. Vamos embora. Até a praça aqui, até a praça. Ah, até a praça, tá bom. Mano, eu vou roubar esse caixão com tu mesmo aqui, velho. Pode roubar, pode roubar. Pode roubar? Vai lá, vai lá. Não, tu que tu rouba e tu eu dou fuga, pode ser? Não, aí também não. Não vou me sujar assim também, né, velho? Sujar, tá louco, cara. Acho que eu perco uma fuga. Oh, só força, hein, velho. Caralho, o cara já abre até a porta. Ei, irmão, tem uma carolinha aí, velho? Oh, vamos lá. Valeu, valeu. Quer ir na onde? Até o hospital ali, por favor. Vamo lá. Vamo lá. A motinha é meio ruim. Já vai ter que dar fuga. É mesmo? Já deu fuga, parabéns, avançou. Vixi, eu tô armado, quer quebra? Oh, Deus. Pronto? Não, porque ele vai entrar aqui agora. Vai te amassar, ó. Ele tá atrás de si. Serião? Claro que porraia. Pô, essa aqui é nova, hein. Essa motinha aqui é ruim, mano. Oxi. Essa motinha aqui é meio ruim. Oxi, mano. Por que tem gente de polícia aqui, velho? Amassou. Agora você amassou. Agora você amassou. Só empinar e meter o pé. Fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. É a pé. É a pé. Vai, 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 vai. Agora eu vou ter que te mostrar como é que faz, né? Parado. Amassou. Boa, 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 boa. Gostou? Deu bom. Gostei, gostei. Deu bom. Banido. Banido. Oxi, mas eu entrei em dois minutos, velho. Mano, agora você consegue me explicar por que a polícia veio atrás da gente? Eu não entendi. Eu não entendi por que eles veio. Do Neida. Queria saber também por que que eles veio atrás. Hoje eu desliguei meu celular. E aí, vem. Como é que tá as coisas na cidade? Atualizações? Ah. Tá muito boa essa cidade, não. Tá meio cansado. Que que tá precisando aí, velho? Precisa de uma... Uma movimentação, né, velho? É. Não tem... Não tá tendo muita movimentação, não. Que foda, mano. Também tô achando as coisas meio parada, tá ligado? Tá, tá meio parada. Vamos lá no hospital? Acho que vai dar merda. Bora, meu. Tô com medo de dar merda. Quer ir na pilota? Vai na pilota, vai na pilota. Cadê? Calma aí. Beleza. Tem uma motoca. Beleza. Tem uma motoca. Eu consegui fazer um de besta. Hoje eu desliguei meu celular. Hã? Robertavos, tá aí? Um, dois, três, quatro. Telefone. Recentes. Roberto do Combo? Mano, você tem muito o que explicar, pô. Fala aí, Robertão! Fala aí. Primeiro você tá devendo... Um dia de meta. Depois você me deu uma missão e sumiu. Nossa, mano. Pior que é mesmo, velho. Onde você tá? Vim buscar os meninos na prisão aqui. Puta, mano. Então eu vou abastecer e tô aqui no hospital. Na hora que estiver de boa, a gente se encontra. Manda a lock. Fechou. Nós vai ali colher assim. Então valeu. Mano, preciso de um cumbi mesmo, hein? Tem um caviar aqui, mas falta um vinho. Hoje eu desliguei meu celular. Nossa, eu tô a fim de ver um metrotoque? Como é que chama? Moleque, eu sou maluco ou eu tô escutando sirene aqui, velho? Isso é de ambulância, né? 8 segundos. TT, toque. Tô sentindo que meu olho tá estourando. Ardeu. Estourou? Não. Não. Tá de boa. Tb toque. Desgraça, filho de uma puta, esquizofrênico, maldito desgraçado Eu não queria que eu tinha vídeo lá de buceta Não podia aprender com a buceta Querem saber onde tá nossa tropa Fico esperando esse todo o negócio Tanto me sentindo meio gelado Alpes suíços por todo meu lado, man Tô me esperando por ti Gada for a blessing for me, man Você tá meio cravejado, bro E se te deixa gelar? Querem saber quem eu sou Pra onde que vou, com o que que estou É sério, eu tô geladou Os Alpes suíços já mica o que estou Man, man Sabe quem é que tá bem, man Ela que é um pouco, você não tem, man Ela já veio dizendo um papo Ei, Leoconde, tu é bravo Ei, Leoconde, tu é bravo Ei, Leoconde, tu é bravo Ei, man, trufa-lê This is Leoconde, man Serious Ei, meu boi Levy Love, man Love and the peace What's up with those who's happy, say, man God damn Ei, 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 ei Beate Tchau, ei, me een apeci, teie pa'l Dá licença aqui novinha, você é uma delifinha Peço, por favor, deixe eu te dar Tchau, ei, me een apeci, teie pa'l Tchau, ei, me een apeci, teie pa'l Como que eu vou dizer pra ela Quando seu cheiro É quando seu capelo Que ela fazia Pira de latar Pode ser que ela dá algo Pode ser interessante E outra parte Seja apenas Com a piada que vem Vai embora Porque a imagem do Neymar Onde será tão medo Falou que todos Vamos entender Que tem você Como você lá fora Qual é seu amor Olha pra que vai dar Esse menino vai ser o melhor Esse menino vai ser melhor Do que qualquer um Que conhecemos E você tem Maravilhoso Foi muito legal ver você Foi muito legal E ele tira E ele vai ser Um milagre Vai ser Um milagre Que tem você Que vai ser Um milagre E ele vai ser Que fazia Ele conhece seus erros e, afinal, a gente consegue ser vitoriais. Eu amo esse esporte. Eu vivo de verdade hoje em dia. Como você é tão negro, falou que todos os escutinhos. Vamos entender que tem você e você lá fora. Eres um salão. Quando... É o do evento. Sendo no momento... Busca de novas tecnologias para melhorar. Quer pedir muito? Por que tanto silêncio? Porque o mundo tá de luto pela minha perda. Eu só queria uma... E aí... Mas é uma loucura pra mim. O que te dá ideia é parar de fingir. O que eu consigo te reunir. O que é meu jeito mais pra você que te já tem. Já, 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 já. 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 Já, já. Já, já, já. Já, já. Já, já. Já, já. um retardado mesmo e vai embora pega isso aí tá fala garoto o senhor vai eu disse pique nos comentários é porque eu falei assim cara ele é meu namorado ponto final eu esqueci de falar o dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro você vai ver eu já tive e fiquei mais normal que o piloto e eu que detentei a pane antes dele por causa do sensor eu vi olhei pro sensor eu toquei nele devagarinho assim falei baixinho tirei o rádio da traseira pra ninguém que tava atrás que era só a minha família inteira meus quatro filhos e a minha esposa eu peguei apertei tirei falei você sabe que o motor tá parando né passa calma aqui aí ele lá eu nós estamos quase na reta final do aeroporto nós vamos descer cara calma vai ser o melhor ó é a voz eu baixei mas faz seu melhor e o olho regalado eu falei você foi treinado pra isso cara relaxa qualquer coisa eu tô aqui e eu assim ó eu dei aquela olhada e pensei será que a última que eu tô vendo esse povo e a carol assim sorrindo tá tudo bem ó aqui ó tô com o cu na mão mas é ok né meus amigos amigos tem forró tem bagaceira vai rolar um morro falei pega aí você tá pensando o que agora que eu tô casado eu tô por fora do joguei quando chego no agito dois de cara com o bicho sei que é algo perigoso é a mulher do amigo como faço agora pra poder explicar a mina que não dá pra esconder e a gente dançava cara foquei em concentrei localização um ok go to ok olha lendário já ia vim né um relíquia e ficar em casa não dá mais e só lamentou agora é tarde demais e quando chego no agito dois de cara com o bicho sei que é algo perigoso é a mulher do amigo como faço agora a bola é explicar e aí e a minha menina tá com o outro aqui do bar para boleto não tem trono joga na cidade do gustavo tubarão do tubarão e 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 Tô achando que o meu olho vai ficar 30% já, já. Agora é tarde demais. Comprar água porque você vai ficar com sede. Nossa, vou mesmo, véi. Mas o Roberto Cala sempre tem essas paradas. Ih, cara, compartilhou outra localização, véi. Desmaiar aqui já era, hein? No meio do Neida. Vai lá, calma aí, meu... Tela piscou. Tela piscou. Minha tela tá piscando pra cacete. Traquei, traquei. Ah, é a lenda. Olha quem tá aí. Oxi, que porra é essa, galera? Vocês tão fazendo... Oxi. Rapaziada, vou te contar, viu? Que porra é essa? Como é que você sai, Roberto? Como é que sai? Não, eu já tinha acabado. Ah, cara. Cadê? Olha aí, tá no meio aqui, meu. Cara, eu bem no meio. Ajuda aqui pra ir mais rápido. É só usar as porra aqui perto dele. Caraca, que porra é essa, Roberto? Caramba. Começou a usar a droga, é, véi? E aí, galera? Mano, que que tá todo mundo de cadeia? Cara, a gente tá fazendo a droga, cara. Tá fazendo a droga. Aconteceu coisas, né, mano? Tá pensando besteira já. Não, tem um musculoso de sunga e três caras agachados. Não, vamos começar assim. Você não tem nem que zoar, gente. Você sumiu, botando nós, gente. A gente fez coisa pra caramba. Amigão, senta aí. Nossa, mano. Minha tela piscou aqui. Dá que é naip, tá? Que é naip. Daqui, naip. Eu não tô escutando ninguém. Alguém tá? Mano, embala aí, irmão. Chega no carinho aí, irmão. Não, eu dei folha pra ele. Pra ele agilizar o acesso, pô. Ô, louco. Chega no carinho aí, né? Só usar as folhas que cê tem aí, ó. Só não fica muito atrás, senão o negócio fica meio errado. Caralho, o que que eu tô fazendo da minha vida? Aí, ó. Droga. Muita droga. A popularidade da bichinha tá a 20 mil. Que bichinha? Qual que é essa aqui? Papaiama, primeiro maconhinha. Papaiama, papai da Pandora. E aí, rapaziada, qual que é a boa? O que que eu perdi? Qual água? Cê quer sentar aí, anotar? Cê quer por tópicos? Cê quer por letras? Cê quer por nosso peito estranho hoje, hein, velho? Vai nos tópicos mais importantes. Fizemos uma lojinha. Nós fizemos uma lojinha e ganhou, mas ganhou. Amassaram, mano. Roberto e Babi amassaram. Nós ganhou a lojinha, amassamos. Mas só que não veio dinheiro na lojinha. E aí? Aí nós ganhou, né? Amassou. A gente só ganhou. Botou o nosso respeito, né? Nós colocou o nosso respeito. Galera, matamos os policiais na casa contato. Eu juro que eu posso explicar. Vamos achar a cena. Nós torrada na chacina. Tipo assim, eu acho que foi 30 policial e nós deitamos 9. Valeu a pena. Foi insano, foi insano, foi insano. A gente tá sendo um dos mais procurados aqui nesse exato momento. Por quê? É porque os policiais odeiam a gente. Eles chegam assim e falam, ah, esses caras de novo dando fuga. Mano, ah, não. Mas eles devem ficar o dia inteiro também atrasanando a vida dos prêmios, né? Tem um bucabete de rosa que me odeia. E uma história de fuga já, mano. Vamos policiar o chefe de barro, chefe de barro, chefe de barro, chefe de barro. Não tem como. Salve. Pô, quantas você quiser. Você tá precisando quantas? Ah, agora a gente vende pro povo também. Tá tendo, tá tendo. Salve, salve, rapaziada. Salve, né? Minha tela tá buscando muito, velho. Salve, rapaziada. E eu tô te falando que eu tô achando que o preço vai subir mais, que a popularidade foi pra 23 já. Ah, mano, tá ligado como que é, né, velho? É. Aí, alisa o carinha-anhã então, hein? Cheguei num momento estranho. Alisa quem? Oh, calma aí. Carinha-anhã aí, menor. Calma aí. Vou passar um paninho nele. Vou passar um paninho nele. Eu dou essa bombada aqui no GTL e vinte coisas, galera. A gente tem que ficar comprando com ele. Caralho! Vou passar um pouco da cidade que eu tô molhada. Dá aquela limpadinha ali. Deixa eu desligar essa luz aqui. No rostinho. Valeu. Valeu. Roberto, vinga, vinga, gente. Grava ele aqui, mamando bombada. Oxi, tô mamando nada não. Tô bem longe aqui, na perna de esquerda. Pega por trás, querendo? Espera três segundos, espera dois segundos, espera dois segundos. Pega o ângulo, pega o ângulo. Esse vídeo vai ficar mais estranho pra você. Uh, deixa eu sozinho aqui. Olha essa mão desse cara ali, rapaziada. Tô mexendo no pé, tô mexendo no pé do cara aqui, ó. Olha o pé de maconha e o pé do bombado. Pé de maconha e o pé do bombado. Olha a carinha dele como vai. Não dá. Coisas estranhas acontecendo. Mano, se você passar esse vídeo, esse aqui também vai. Bora. Essa moto é a sua? A moto é a sua, Lê? A minha, é a minha. Você vai nesse, vai nela? Não, não. E aí, irmão? Olha, tudo de jeta, caralho. Por que que o meu vídeo não foi, velho? Olha aí, rapaziada. Olha aí, ó. E aí, irmão? Nossa, eu vou desmaiar. Alguém tem água aí? Pior que eu tenho aqui, ó, mano. Quase perdeu a moto, hein? Não, não, não. Faz isso não, velho. Tô quebrado. Vai roubar o humilde. Diga, meu filho. Diga, meu filho. Foi mal, foi mal. Licença. Cadê? Quem que tem água aí? É você, velho? Nossa, só força, hein, mano. Vou ter que pagar ou é de graça? Não, tô solta. É. Quem tá no Pix aí pra tua? Não, quem deram. Não tem, não. Vou ter que ir lá na cidade. Ô, louco. Tá bom o negócio, hein? Não, tamo aqui, tamo aqui. Ô, louco, caridade. Só força. Deixa eu filmar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tem que botar. Vai lá, tá bom. Ajudando o que precisa. Só agradeço, hein? É nóis, mano. Pô, passa aí. Qual que é o seu contato? Olha a maconha. Ei, Vitor, te amo. Te amo também, Giovana. Um beijo pra você. E aí, madame, quer uma caroninha? Tá sozinha aí? Ai, eu tô de carro. Ah. Mas eu gostei dessa moto. Para de gadar e vamos trabalhar, garoto. Irmão, ô. Gente, ela só falou que eu sou da minha moto. Oxi. Serioso, mano. Está o negócio da moto dele. Aí, ó. Olha aí. Não pode fazer aquele negócio de arranjar primeiro. Puxa, eu consigo guardar essa motoca? Nossa, estourei. Agora pronto. O policial quer fazer. Agora eu fiquei louco. Boa tarde. Vou te dar um toque. Não pode fazer aquilo ali. Senão a gente tem que intervir na hora. Não pode. Normal. Eu baguei pro pneu. Vai comprar o compa? Não, eu já ganhei ele. Dá minha água, gente. Peraí, peraí, peraí. Calma, eu vou esperar. Eu... Me sinto meio congelar. Caraca, vai roubar a loja? Ah, não. Não tem mais loja aqui, né? Focado, focadíssimo. Eu ainda tenho duas, filho. Vocês têm quantas drogas aí? O cara quer comprar 100 drogas. Mano, eu estou com 41 aqui. Eu acho que eu tenho 72. Já paguei pra pagar minha meta. Não, amigo. Calma aí. Não é assim. Essas drogas a gente plantou. Não, mas como assim? 40, a gente tem 40. Como assim? Não, eu não entendi. Eu tenho 40 aqui. Então significa que eu não ganho nada? Eu tenho 60, vai dar 60. Nossa, Deus. Eu tenho 26 aqui. Eu tenho 26 aqui. Eu vou botar aqui no papel na mesa quantas metas ele deve. 22 mil. O quê? É, já puse. 22 mil. Eu devo 22 mil? Isso tudo? 11 dias. Ele nunca vai pagar. Hum. Fala o Bits. Duvido. Eu duvido que você tenha 22 mil. Se eu tiver 22 mil, tá rolando... Se eu tiver 22 mil... Você aposta um beijo? Eu aposto. Beleza, eu perdi. Não tem. Eu duvido. E o beijo? Se ele tiver, ele tá fazendo outra coisa por fora. Ei, tá na hora de trabalhar. Você tá por onde? Você tá duro. Não tem dinheiro nem pra pagar a merda. Mano, vou até ver quanto que eu tenho aqui, velho. A garagem do lado do bombado. Sabe onde que o bomba tá? Então, tem uma garagem ali do lado. Fechou, valeu. Quanto você acha que eu tenho? 3 mil, no máximo. Errou feio. Tô com 11 mil dólares. Tem 11 mil. 11 mil dólares. Não, você tem 11 mil. Ah, gente, investimento, né? Sabe como é que é. As contas não batem, que eu tô trabalhando igual um criptomoeda. Sei lá o que que eu tô trabalhando e tem 80 mil só. O cara tem 11. É verdade, gente. Só tá com 80 e poucos e eu sai com 11. Me larga ali na praça que com 30 minutos eu volto com 150 mil. O plano é... O plano é... Ficar do mesmo, ó. Mano, alguém consegue me dar um empurrão aqui pra tirar esse boné? Caralho, Roberto Carlos. O tempo não tá sendo seu amigo, velho. Você tá acabado, mano. Você tá... Por que você tá com o cabelo branco? Porque eu dei fuga dos policiais, o cabelo tava preto. É isso que eu fui lá. Você ficou... Oxi. Ué. Olha aqui, ó. Ué. Salve. Ô, Zói. Para, meus brothers. Mano, vai ter uma brincadeirinha aí. Você não quer ir, não? Fala aí, Zói. E aí, Zói.